Eu era pequeno, Quando não tinha dez anos saia a brincar, Quando pela estrada um grupo de cigano estava a passar, Muito distraído, com tudo entertido eu me descuidei, Eles me apanharam, consigo levar e eu nunca mais voltei, E o charronzinho, guiei pra rodar, Vidão de baron, chiba de calom, de quinhepenar. Minha mãe chorava, meu pai reclamava pelo meu destino, Saí pelo mundo em outras companhias ainda tão menino, Junto a outras raças fazendo trapaças pra sobreviver, Para ser completo todo dialeto tive que aprender, Mas dava abdito, parro dando grai, Pra ganhar radem, pra raiar o muro, era a vez que dai. Aprendi com os ciganos fazer muitas artes e negociar, Com as ciganinhas aprendi ler mão e enfeitiçar, Hoje eu sou jurão, mas já fui calom de força absoluta, Aprendi magia, fiz feitiçaria na minha vida oculta, Curida, benzida e seu rumbinário, Já fui perdoado pelo delegado e pelo seu ligário. Foi passando o tempo e toda aquela gente me queria bem, Mas é que o sangue de calom nas veias o jurô não tem, Sempre procurando até que um dia descobri meus pais, Fiz uns falsos planos, enganei o cigano e não voltei jamais. Enganei calinha e calom de purom, Guiei com meu ouro pro rodeador em um parradão. Enganei calinha e calom de purom, Guiei com meu ouro pro rodeador em um parradão. Enganei calinha e calom de purom, Guiei com meu ouro pro rodeador em um parrô. Enganei calinha e calom de purom é um parrão. Enganei calinha e calom de purom, Enganei calinha e calom de purom.